Começa amanhã a Operação Semana Santa nas estradas brasileiras. O planejamento levou em consideração as estatísticas de trânsito e acidentes desse feriado no ano passado. A Operação Semana Santa começa nessa quinta-feira e vai até a próxima segunda-feira. Ela vai seguir os mesmos moldes da operação realizada para o feriado de carnaval quando foi registrado o menor número de acidentes mortos e feridos dos últimos oito anos. Os estados de Minas Gerais, Bahia e Paraná foram os que mais registraram acidentes durante a Semana Santa do ano passado. Juntos, esses três estados somaram 40% do número de óbitos causados por acidentes nas estradas brasileiras durante a Semana Santa de 2014. E é por isso que esses estados vão receber uma atenção especial neste ano com o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, de equipamentos e também de viaturas. Nós vamos seguir os mesmos moldes do carnaval e também da operação rodovida quando a gente concentra a fiscalização com base em dados estatísticos. Vamos concentrar em locais com alto índice de acidentabilidade ou também de ocorrências criminais exatamente para fazer uma melhor distribuição do efetivo para evitar ocorrências dessa natureza. O tráfego para veículos pesados vai sofrer restrição durante a Semana Santa. Eles serão proibidos de trafegar nos horários de maior movimento. O motorista que descumprir essa determinação pode pagar multa de R$ 85,00, além de receber quatro pontos na carteira. Ele também será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o fim do horário de restrição. A restrição vai ocorrer nos pontos em que ocorrerão os maiores fluxos de veículos, tanto para a saída quanto o retorno após o feriado, em pistas simples. Então a restrição ocorre na quinta, na sexta e no domingo e serve apenas para caminhões, que nós chamamos de caminhões de cargas combinadas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que o motorista, antes de pegar a estrada, faça um planejamento da viagem para evitar imprevistos. Também alerta para não andar acima da velocidade permitida, não consumir bebidas alcoólicas e evitar ultrapassagens perigosas, que segundo a PRF, é o principal motivo de acidentes nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal